A partir de julho, a adição obrigatória de biodiesel ao diesel vai aumentar de 5 para 6%. Em novembro, a mistura passará a ser de 7%. E mais, o país ultrapassa a marca de mil unidades de tratamento bucal pelo Brasil Sorridente. Em 10 anos, o programa já atendeu 80 milhões de pessoas. Enquanto não tinha saúde bucal, a atenção básica estava incompleta. E veja também, dados do Censo Escolar de 2014 começam a ser coletados em todo o país. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Aumentou em quase 10% o número de mulheres que fizeram o exame de mamografia entre 2007 e 2013. Cresceu o número de empresas no país de 2011 para 2012. E o salário médio mensal do trabalhador também aumentou. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A partir de julho, a quantidade do biodiesel adicionado ao diesel comum vai ser aumentada. Dos 5% atuais, a mistura vai passar para 6%. A medida foi assinada hoje pela presidenta Dilma Rousseff e vai incentivar a agricultura familiar, além de reduzir a emissão de gases poluentes. Dentro dessa semente de soja, existe uma força capaz de mover caminhões, tratores e máquinas. O óleo vegetal extraído dessa planta pode ser transformado em biodiesel, um combustível menos poluente do que o diesel fóssil, que vem do petróleo. O Brasil é um dos países que mais investem na produção de biocombustível. A matéria-prima mais usada hoje no Brasil para fazer o biodiesel é o óleo de soja, que corresponde a 73% da produção, seguida pela gordura bovina com 21%. A produção de biocombustível chegou no final de 2013 a mais de 2,7 milhões de metros cúbicos, mais de 3 mil vezes o total registrado em 2005, de 736 metros cúbicos. Desde 2005, quando foi lançado o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, a mistura desse combustível com o diesel comum passou a ser incentivada até chegar a ser obrigatória por lei depois de 2008. A partir do dia 1º de julho deste ano, o nível mínimo da adição é passar dos atuais 5% para 6% e depois de 1º de novembro chega a 7%. Em cerimônia oficial, com a presença da presidenta Dilma Rousseff, foram anunciados os novos valores e os benefícios da medida. Essa ampliação possibilitará a redução de emissão de 23 milhões de toneladas de CO2 até 2020. É uma redução significativa. Contribuindo assim para atingirmos as metas previstas na política nacional sobre mudança do clima, bem como melhor posicionar o Brasil diante das metas com as quais se comprometeu na Convenção das Nações Unidas sobre a mudança do clima. Segundo estudos da Câmara Setorial do Biodiesel, a cada 1% desse combustível renovável que é acrescentado ao diesel, reduz em 0,7% a emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa. Cada 1% de aumento de mistura obrigatória representa, em termos ambientais, o equivalente ao plantio de 7 milhões e 200 mil árvores, o que significa que 2% representa aproximadamente 15 milhões de árvores plantadas. A agricultura familiar também deve ser beneficiada com o aumento do biocombustível no diesel. Hoje todas as empresas que participam do biodiesel, elas quando compram pelo menos 30% da agricultura familiar, elas têm uma série de vantagens tributárias. Em troca, elas pagam um preço melhor pela soja, garantem a ciência técnica e hoje mais de 80 mil agricultores familiares se beneficiam. As mudanças não devem trazer impactos financeiros ao consumidor. Nós temos certeza, por todos os dados, que nesta conjuntura presente, na situação que estamos vivendo nos últimos anos, não há um impacto significativo nos preços. Aliás, o impacto é muito remanescente, é muito residual. E isso também mostra que, pelo lado do uso do biodiesel, nós não estamos onerando o conjunto da população brasileira. E também hoje, a presidenta Dilma Rousseff inaugurou no estado de São Paulo novos centros de especialidades odontológicas, que vão prestar atendimento por meio do SUS, o Sistema Único de Saúde. A medida faz parte do programa Brasil Sorridente, que está completando 10 anos. Já são mais de 80 milhões de brasileiros beneficiados. Tem gente sorrindo mais, sem vergonha de mostrar os dentes. Com sorriso, abre muita janela, né? Em 2010, o Brasil Sorridente permitiu acesso gratuito a tratamentos odontológicos a cerca de 80 milhões de usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS. São mais de mil centros de especialidades odontológicas, o CELS, em 825 municípios, como a primeira unidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, no bairro de Nova Petrópolis. Aqui, funcionam desde 2009, 22 consultórios, que prestam 270 atendimentos em média por dia. O pessoal da equipe é competente, o lugar é agradável, as instalações são modernas. O Brasil Sorridente conta com laboratórios regionais, presentes em mais de 1.450 municípios, para fabricar próteses dentárias, que substituem dentes extraídos. Em 2013, foram feitas mais de 470 mil próteses totais e parciais. Nós deixamos de ser considerados internacionalmente como países isentados e, segundo a Organização Mundial de Saúde, desses 10 anos, o Brasil já faz parte de um seleto grupo de países do mundo que é considerado de baixa prevalência de cárie. O programa Brasil Sorridente tem cadastradas 23.175 equipes de saúde bucal, que atendem em unidades básicas de saúde. Esses profissionais estão presentes em 89% das cidades brasileiras. Em uma década, o Ministério da Saúde investiu R$ 7 bilhões no Brasil Sorridente e entregou às secretarias municipais e estaduais de saúde 8 mil consultórios completos e 185 unidades odontológicas móveis, para atender a população mais pobre, que reside em locais de difícil acesso. O SUS emprega 30% dos dentistas do país, o que o torna o maior empregador da categoria. Entre as metas do programa para este ano estão produzir 500 mil próteses dentárias. Nesta quarta-feira, oito centros foram credenciados no SUS e cinco novas unidades foram inauguradas ao mesmo tempo nos estados do Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Pará, Goiás e São Paulo. O novo Centro de Especialidades Odontológicas vai funcionar de 7 horas da manhã às 8 horas da noite, para atender a população que vive em oito bairros da periferia de São Bernardo do Campo. A expectativa é realizar 100 atendimentos por dia, em 10 consultórios como este. E todos os pacientes devem ser encaminhados por profissionais de unidades básicas de saúde do município. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, e a presidenta, Dilma Rousseff, estiveram nesta tarde em São Bernardo do Campo, para conferir a estrutura do novo centro, que recebeu investimentos do governo federal de 2 milhões e 200 mil reais. O Ministério da Saúde entra com equipos, com as cadeiras e uma parte dos equipamentos odontológicos, entra com o raio-x, entra com o recurso para ajudar na obra e entra também na manutenção desses serviços, que é extremamente importante para todo o Brasil. Em São Bernardo do Campo, a presidenta ainda acompanhou por teleconferência a inauguração do centro de Rubiataba, em Goiás. Enquanto não tinha saúde bucal, a atenção básica estava incompleta, não era integral. A partir do momento em que, lá em 2004, nós iniciamos esse processo, a saúde bucal passou a integrar o sistema único de saúde. O número de mulheres que fizeram mamografia entre 2007 e 2013 cresceu 9,7%. É o que mostra uma pesquisa do Ministério da Saúde. O resultado se deve ao aumento dos investimentos e também à ampliação do acesso ao exame que detecta o câncer de mama. O câncer de mama é o mais comum em mulheres no mundo todo. Aqui no Brasil, o INCA, Instituto Nacional de Câncer, estima que em 2014 ocorram 57 mil novos casos. Ou seja, a cada 100 mil mulheres brasileiras, 56 devem desenvolver a doença esse ano. Para esta médica, a prevenção e o diagnóstico precoce ainda são o melhor remédio. É importante porque você detectando a doença no início, existe uma chance muito maior de cura e de tratamentos menos mutilantes. Uma vez que você pega o câncer de mama inicial, você pode promover o tratamento, geralmente sem retirar a mama da paciente. Projetos itinerantes, como a carreta da mulher no Distrito Federal, com investimentos do Sistema Único de Saúde, oferecem a mamografia e outros exames de graça para a comunidade local. São 100 atendimentos por dia. Maria Francisca, de 41 anos, aproveitou a oportunidade. Se você puder vir sempre é bom, né, para evitar problemas maiores. Maria do Carmo, que já teve casos de câncer de mama na família, também recomenda a prevenção. Digo para todo mundo que faça mesmo esse exame de mama, porque qualquer coisa pode trazer o câncer e a gente perde a vida, né, por descuido, né, então a gente tem que fazer. A pesquisa Vigitel do Ministério da Saúde revela que o número de mamografias aumentou quase 10% de 2007 para 2013. No ano passado, 78% das mulheres de 50 a 69 anos afirmaram ter feito o exame. Segundo o Ministério, esse aumento pode ser atribuído à maior conscientização das mulheres e também a ampliação dos investimentos em mamógrafos. Então, a ampliação do acesso e a educação das mulheres, da população, de que é importante realizar o exame, acho que são os dois principais fatores. De 2011 a 2014, o governo federal vai investir um total de 4 bilhões e meio de reais no diagnóstico precoce, tratamento e ampliação da rede de assistência às pacientes. Mulheres de todas as faixas etárias podem fazer a mamografia de graça pelo SUS. Se não dá nada, melhor, né? Se for detectado alguma coisa, aí pode fazer o tratamento, né, quanto antes melhor. Nos primeiros cinco meses do ano, o serviço Ligue 132, que oferece orientações e informações sobre os riscos do uso de drogas, atendeu mais de 10 mil pessoas. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa noite. Boa noite, Aline. O serviço 132 funciona 24 horas e a ligação é de graça. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é Andréa Valério, da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Boa noite, Andréa. Como que é o atendimento? Boa noite a todos. Como você bem explicou, é um teleatendimento para a população em geral, usuários, familiares, estudiosos sobre o tema, podem entrar em contato com o Ligue 132 e obterá informações. Para o usuário, nós recebemos muitos atendimentos, né, principalmente aqueles que são usuários de álcool, crack, maconha, homens com 35 anos, é o grande perfil dos nossos atendimentos, que ligam buscando orientações e informações, principalmente da rede assistencial, de onde ele pode buscar atendimento na sua cidade, na sua localidade, já que o 132 é um serviço nacional, que atende gratuitamente a todas as pessoas, para tratar da questão da droga. Então, nós realizamos entrevista motivacional e uma equipe de consultores que são da área da saúde, a grande parte deles são mestres e doutores nessa área, a partir de bases científicas, trabalha a questão da droga com o usuário que procura o atendimento do 132. Por que houve esse aumento considerável nos cinco primeiros meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado? Nós temos o programa Crack é possível vencer, que é um programa interministerial, né, da Presidência da República, e que trata de vários temas relacionados à questão da droga. Então, nós temos uma ação conjunta e que, através dela, muitas pessoas estão tendo acesso a mais informações. Tanto foi ampliada a rede de serviços de atendimento, como também o número de atendentes não ligam o 132. Então, em qualquer localidade, a pessoa pode fazer o contato com o 132 gratuitamente. Ele não serve como serviço de denúncias, então aquele usuário é atendido de forma sigilosa, individualmente, na sua especificidade. E ele é tratado e acontece também o follow-up, que é um acompanhamento desse paciente e o familiar também, na sua questão. Então, muitas vezes, o serviço de saúde à noite está fechado e é nesse momento que o usuário tem mais necessidade de ter o apoio de um técnico, de um profissional, capacidade para lidar com a sua necessidade. Então, ele pode entrar em contato de telefone público, telefone celular, telefone de casa, enfim. Ele pode entrar em contato com a equipe do 132 e ele vai ser atendido por um consultor. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Aline. Tá ok, Paulo Lassal. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo. Começou hoje a coleta de dados do Censo Escolar de 2014. Gestores de escolas públicas e particulares de todo o país devem prestar até o dia 15 de agosto informações sobre alunos, professores, escolas e turmas de todas as etapas da educação básica. Os dados são principalmente sobre a aprovação, reprovação e evasão escolar dos estudantes. O Censo serve ainda para calcular o índice de desenvolvimento da educação básica, um instrumento para medir a qualidade da educação no Brasil. Termina neste sábado, à meia-noite, o prazo para que os microempreendedores individuais façam a declaração simplificada à Receita Federal. Os pequenos empresários devem informar o total da Receita Bruta no ano anterior e o número de empregados contratados. A multa para quem não entregar o documento no prazo é de R$ 50. Outras informações estão no site do Portal do Empreendedor. E no programa Bom Dia, Ministro, desta quarta-feira, o ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Marcelo Neri, comentou sobre a desoneração da folha de pagamento de 56 setores da economia brasileira. A desoneração que já houve das folhas de pagamento ajuda a explicar esse paradoxo. É porque a renda e o mercado de trabalho crescem a taxas superiores ao crescimento da economia. Ou seja, os efeitos eu acho que já estão presentes. E ao tornar essa mudança permanente, a gente torna esses efeitos mais perentes. Também no programa Bom Dia, Ministro, Marcelo Neri afirmou que a agenda de obras de infraestrutura no país vão continuar após a Copa do Mundo. É uma agenda que veio para ficar. O Brasil tem planos para além da Copa do Mundo. E a Copa do Mundo, na verdade, é só um desafio, talvez uma metáfora, para que a gente deixe um legado para a população. E acho que em mobilidade urbana, muito já foi feito, mas muito terá que ser feito e também nas cidades fora das sedes da Copa do Mundo. Para apresentar a diversidade da cultura brasileira, os turistas, durante a Copa do Mundo, 144 projetos vão receber investimentos do Ministério da Cultura. São diversas áreas, como circo, artes visuais, dança, literatura e teatro. A peça de teatro Eros Impuro conta a história de um pintor que foi vítima de abuso sexual na infância e que agora tenta superar o trauma por meio da arte. Quando você chega, eu paro de sentir frio. Eu fico de um jeito que dá vontade de correr, como a gente corria quando criança, naquela casa de corredor comprido, lembra? Depois da apresentação, a plateia é convidada a participar de um debate sobre o tema. A partir do momento que é revelada essa questão, essa violência, a plateia se choca muito. Alguns se emocionam, outros ficam bastante revoltados com essa questão. E após o espetáculo, quando a gente abre para o debate, muitas pessoas relatam questões muito absurdas que nos chocam também. O espetáculo Eros Impuro, que já foi visto em 14 capitais, é um dos projetos que vão receber apoio do governo federal para se apresentar em cidade-sede durante a Copa do Mundo. A peça, montada por um grupo de Brasília, vai ser apresentada em Natal, no Rio Grande do Norte. Isso porque o Ministério da Cultura quer mostrar as manifestações culturais do país aos estrangeiros e quer que os brasileiros conheçam expressões artísticas de outras regiões. Os projetos, que além de teatro, são de áreas como circo, dança, música, literatura, artes visuais e manifestações tradicionais, por exemplo, foram escolhidos num concurso. E entre os 144 selecionados, 122 são artistas ou grupos que vão fazer mais de 800 apresentações em cidade-sede. Olha, é muito importante essa oportunidade que o Brasil está tendo de mostrar a sua diversidade cultural. Não que seja ruim ter samba, ter futebol e ter carnaval, mas tudo é ótimo, porque é o nosso soft power lá fora e que a gente nem trabalhou tanto para ter, né? Agora, o que nós temos além, que é a nossa literatura, o nosso teatro, a nossa música, tanta coisa linda, a gente quer que todos possam ver. Uma pesquisa do IBGE, divulgada hoje, revela que as empresas brasileiras contrataram mais em 2012. Foram cerca de 53 milhões de pessoas empregadas, por um salário médio de quase 2 mil reais. O número de empresas e outras organizações como órgãos da administração pública e entidades sem fins lucrativos no Brasil cresceu. São 66 mil novas organizações na comparação com o ano anterior. E a maioria das empresas brasileiras é de pequeno porte. Em 2012, cerca de 88% tinham até nove pessoas ocupadas. Durante 2012, 5 milhões e 200 mil empresas empregaram mais de 53 milhões de pessoas no Brasil, o que representa um crescimento de mais de um milhão de pessoas ocupadas em relação ao ano anterior. O salário médio mensal foi de R$ 1.943,16, o que equivale a mais de três salários mínimos. O estudo ainda mostra que a média salarial teve crescimento real de 2,1% entre 2011 e 2012. Para as mulheres, o levantamento também traz boas notícias. Essa empresa é referência quando o assunto é bom ambiente de trabalho para as mulheres. Não à toa, mais de 70% dos funcionários são do sexo feminino. E por todo o país, a participação delas no mercado de trabalho tem crescido num ritmo maior que o dos homens. Os salários delas também têm tido aumentos maiores. A gente percebe que mudou bastante, né? Não tem mais uma discrepância tão grande em relação aos salários de homem e mulher. Mas não faz sentido manter essa diferença porque as mulheres hoje fazem um papel tão bom quanto o que o homem faz também no mercado. Elas ainda são minoria no mercado de trabalho e, de acordo com o IBGE, receberam, em média, o equivalente a cerca de 80% dos salários dos homens. Mas os salários médios do sexo feminino tiveram um aumento superior ao dos homens, 2,4% contra 2%. Nesse laboratório, que atendeu mais de 2 milhões de clientes no ano passado, elas são maioria também nos cargos de liderança. Como a bioquímica Michele, que trabalha há quatro anos na empresa. A busca do desenvolvimento, busca por melhorias. Eu acho que a tendência é esse processo só aumentar e com uma qualificação maior das mulheres, né? Para a diretora da empresa, os cuidados com os trabalhadores representam um investimento. Muitas pessoas pensam que a remuneração é o fator de atração das organizações. Mas a gente percebe que hoje o que faz reter um profissional em uma organização é eu tenho oportunidade, nessa empresa que eu tenho, eu me desenvolvo, né? Aqui que se eu me desenvolver, eu dar o meu melhor, eu vou ser reconhecido. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. Obrigado.